Música Sobrepreços, aditivos em excesso, licitações irregulares. Esses são alguns dos motivos que levam à paralisação de uma obra pública. Um exemplo clássico é a transposição do Rio São Francisco. A obra foi iniciada em 2007 e deveria ficar pronta em 3 anos, ao custo de 6,6 bilhões de reais. Dez anos depois, a obra já consumiu 9,5 bilhões de reais e demandará mais 1 bilhão para ser concluída, provavelmente em 2018. O programa Com a Palavra TCE vai falar sobre esse assunto. O Tribunal de Contas do Estado está realizando uma auditoria sobre obras inacabadas ou paralisadas no Rio Grande do Norte. E a nossa convidada é a secretária de Controle Externo do TCRN, Anne Carvalho. E você não pode perder a nossa entrevista. Espero você. Até lá!